Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo deixe sobre você sua casa, o seu lar. E eu espero que você esteja bem mesmo e gostando desse momento. E a única forma de sabermos, se você está conectado com a gente aqui, é você comentando aí. Coloque nos comentários suas percepções, de onde você assiste, seus pedidos de oração, você pode colocar também. E eu já quero adiantar a você que o caderno de estudos para o próximo trimestre já está pronto e acessível. Procure uma igreja diventista mais perto de você ou uma das lojas da Casa Publicadora Brasileira. O tema do próximo trimestre é Isaías, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, viu, durante o próximo trimestre com esse tema tão maravilhoso. E hoje o nosso nono encontro leva o título A Igreja e a Educação. Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Grande Deus, nosso Pai que estás nos céus, pedimos a tua bênção e a tua guia. Ilumina no Senhor a mente e o coração para aprendermos mais sobre a educação e a igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O verso para memorizar diz o seguinte, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos, assim queremos muito bem a vocês. Estamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso, vos tornastes muito amados de nós. E se encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 a 8. Desde os tempos mais antigos, todos os que queriam adorar a Deus se reuniam em sinagogas, nos lares ou nas igrejas. Faziam isso para, através da leitura e do estudo da Bíblia, entender a vontade de Deus para a vida deles, seja individual, seja social. Ao lermos as escrituras, percebemos que a igreja sempre foi um importante lugar de adoração. Ali, ocorriam as grandes discussões sobre a fé. Era ali, em comunidade, que as grandes perguntas eram formuladas. Muitos de nós, acaba indo à Bíblia para buscar respostas, quando deveríamos fazer perguntas a ela. pergunta, perguntas formuladas pelo estudo que fazemos nos assuntos que ela apresenta. A igreja é um bom lugar para termos esse ambiente de estudo e reflexão nas palavras da escritura. A verdadeira educação não é receber conteúdo apenas, mas sim entender o que fazer com o conteúdo recebido. A verdadeira educação não nos causa um sentimento de superioridade sobre os outros, mas de responsabilidade com os outros. Se espera uma conduta melhor dos que têm mais conhecimento e sabedoria. A verdadeira educação não nos torna arrogantes espirituais, ou pelo menos não deveria. Enfim, a verdadeira educação nos torna mais semelhantes a Jesus, pois é ele que encontramos no caminho do conhecimento. Sabe, amigo, Jesus nos disse que somos luz para o mundo. A luz brilha onde há trevas. Creio ser muito importante de dizer, de falar sobre isso, pois devemos ser luz que conduz o mundo a Jesus Cristo e não a nós mesmos. Devemos ser luz para o mundo e não queremos a luz para nós. Ou como diz o pastor Odailson Fonseca, devemos ser luz para o mundo e não pimenta do reino. Ser luz para o mundo é conduzir os que estão em trevas até Jesus Cristo. Se a igreja leva mesmo a sério a ideia de ser uma força, um favor na educação cristã, é imperativo que comecemos com Jesus. Todo movimento deve ser em direção a ele. Jesus mostrou como leva a sério a questão do discipulado e para sermos discípulos, precisamos nos colocar ao lado dele. Precisamos observá-lo, ouvi-lo, conversar com ele. Discipulado não é apenas copiar alguém, mas aprender a ver as coisas como esta pessoa vê. Tão importante quanto conhecer as palavras Jesus é estar em sua presença. Quando aprendemos com ele e dele, somos mais respeitáveis com as pessoas, menos preconceituosos, mais abertos a discussões e amáveis. Quando aprendemos com Jesus, criamos um ambiente onde as pessoas se desenvolvem, crescem na fé e no intelecto. A verdadeira educação cristã inclui o senso de missão, de propósito e não apenas de acúmulo de bens e de sustento. A educação cristã ensina que devemos aprender e apresentar a Jesus enquanto vivemos nossa vida e não apenas em momentos que achamos que isso deve ser feito. O chamado pai da física Albert Einstein afirma que nunca devemos parar de perguntar e sempre buscar as respostas. Esta é uma realidade que deve ocorrer no ambiente da igreja, deve-se instigar a pessoa e a nós mesmos a formularmos perguntas a partir do estudo da Bíblia que realizamos. As grandes perguntas da humanidade como de onde viemos, quem somos e para onde vamos, tem suas respostas na Bíblia. E lhe pergunto, o que é a educação cristã se não o ato de mostrar às pessoas essas respostas encontradas na escritura? Quando olhamos para o sucesso da pregação do evangelho da igreja primitiva, percebemos que o caminho deles era o do ensino. Se encontravam para estudar a Bíblia e assim foram aprendendo mais e mais ao ponto de expandir esta mensagem por quase todo mundo. Ali, quem sabe, surgiu o conceito da educação que temos hoje, pessoas indo para aprender sobre Jesus. Nos é relatado que quanto mais os cristãos sofriam, mais adeptos o cristianismo alcançava. Isto porque a vida dos cristãos naquela época era o cartão de visita dessa nova fé. Hoje não é diferente. É para a nossa vida que as pessoas vão olhar para saber o que o ensino verdadeiro causa e se esse ensino é verdadeiramente real. Cristo frustrou o seu auditório ao apresentar o Sermão do Monte. Ali ele inverte os valores da sociedade, coloca o menor como o maior e o maior como nada. A verdadeira educação não se faz para conquistar as coisas do mundo, mas para influenciar as pessoas que estão no mundo em trevas. Quer você fazer parte dessa verdadeira educação? Se é esse seu desejo, feche os seus olhos e ore comigo agora. Grande Deus, ajuda no Senhor a aprender sobre ti nas escrituras. Ajuda no Senhor a encontrá-lo durante esse estudo, para que a nossa vida seja mudada, para que os nossos valores sejam reorganizados. Abençoa a nossa vida e esse amigo que nos assiste agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Nosso próximo encontro é semana que vem. Até lá.